Continua internado em estado grave o homem, identificado como Felipe da Silva, de 38 anos, que tentou separar uma briga de um casal ontem, isso foi lá em Santa Rita. A vítima teve parte da mão amputada, isso mesmo. Esse homem tentou impedir uma briga entre um casal e acabou ferido gravemente, parte da mão dele foi amputada. Quem traz os detalhes dessa história é o repórter David Martins. Vamos acompanhar. Esse caso de extrema violência que aconteceu ontem lá no município de Santa Rita, foi no distrito de Vazia Nova. O que aconteceu lá foi o seguinte, de acordo com as informações que a gente conseguiu colher até o momento. Esse homem, identificado com o nome de Felipe da Silva, de 38 anos, ele tentou separar uma briga. Essa briga era entre um casal. Ele foi lá tentar separar, tentar acabar com aquela confusão. Foi quando o homem que estava envolvido nessa briga se revoltou contra ele e, armado com um facão, deu vários golpes no Felipe, que, segundo a equipe do SAMU, teve uma das mãos semi-amputada. Ele perdeu parte de uma das mãos. Foi atendido no local, foi estabilizado e encaminhado para o Hospital de Emergência e Trauma Senador Humberto Lucena, aqui em João Pessoa, onde continua internado. E o estado de saúde, de acordo com a assessoria do hospital, é considerado grave. Ele está na UTI, entubado, está lá lutando para sobreviver. A família esteve no hospital e disse que ele é um cidadão de bem, que é um trabalhador, que acabou sendo vítima apenas por tentar separar essa briga entre esse casal. As equipes estão diligenciando para tentar localizar o endereço e pessoas que possam ter testemunhado tudo isso que aconteceu. Mas, oficialmente, não há depoimento de ninguém e os policiais estão em busca de informações sobre o caso. Pois é, um absurdo atrás do outro, né? É primeiro ponto. A gente, claro, fica na torcida aqui para que esse homem se recupere. Infelizmente, está com esse trauma na mão aí e vai ter que conviver com isso para o resto da vida. Tentou ajudar, né? Tentou ajudar. Aliás, talvez, quando a polícia amarrar essa história direitinho, se descubra e se entenda que esse homem cumpriu o papel dele de cidadão. Talvez ele tenha realmente impedido que uma coisa pior acontecesse. Esse é o primeiro ponto. O outro ponto, eu quero pedir que você que nos assiste, se você presenciou ou conhece alguém que presenciou essa situação, que você ajude as autoridades a trabalhar nesse caso. O número da Polícia Civil é 197. Você pode fazer uma denúncia, você pode colaborar com informação de maneira sigilosa. Se você não quer se identificar, enfim, se tem medo de alguma coisa, tudo bem. Isso não é problema. Você vai conseguir ajudar as autoridades, ajudar a polícia a amarrar essa história e atribuir as responsabilidades devidas sem precisar se identificar. Então, através do número 197, ninguém foi ouvido até agora. Ou seja, a polícia está trabalhando para encontrar as pessoas que presenciaram esse absurdo. Então, eu peço a você, de Santa Rita, especialmente, se você conhece quem presenciou na hora, quem viu, quem tem alguma informação que possa ajudar a polícia, que se manifeste, pode ser, inclusive, através do telefone de maneira anônima, no número 197. 07. 07.